Olá pessoal, aqui é o Pedro, que é o Filias Pedro, e hoje eu vim fazer um vídeo bem rapidinho mesmo só pra mostrar pra vocês a nova roupa da minha Frankie Scaris não é a nova roupa dela, que vai ficar pra ela pra sempre, mas eu deixei ela por um bom tempo com essa roupa porque eu gostei bastante, e eu resolvi mostrar pra vocês, né então, essa roupa eu fiz inspirada numa participante do Rare Show, RuPaul's Drag Race, a Max e é uma roupa, assim, bem clássica, e eu fiz ela em uma madrugada, praticamente, em duas horas eu consegui fazer ela praticamente completa e eu fiz ela com umas coisas bem simples, sabe, por exemplo, aqui eu fiz com papel, essa boina aqui as bolsas, né, que são assim mesmo, redondas, também fiz papel essa parte aqui também fiz papel, a gola e esse laço aqui essa parte aqui, os botõezinhos eu fiz com tinta de tecido e a única coisa mesmo que eu precisei costurar, que na verdade eu não costurei, né foi a blusa, né, e a saia essa parte aqui de veludo, eu usei do coletinho do Fashion Pack que veio com a Hebe e as luvas dela, eu usei o braço da Carrie e as mãos da Lise porque são pretos, aí eu só troquei os braços dela e ficou parecendo luvas eu usei esse óculos do Claude, né, 1600, e eu botei também o brincos da Frankie Picture Day o cabelo dela eu deixei ele assim mesmo, apesar de, da roupa original, ela ter o cabelo curto eu preferi, eu não queria cortar o cabelo da minha boneca, né então eu deixei assim, e eu particularmente gostei bastante do resultado ficou um estilo bem clássico e gente, amei muito e eu botei os sapatos da Draculaura Scarys, né, porque gente, esse sapato aqui combina com tudo, então ele é maravilhoso, né é isso, gente, como eu falei, foi um vídeo bem rapidinho eu só fiz esse vídeo aqui mesmo só pra mostrar como que ela tá e é isso, gente, se inscreve aqui no canal, comenta aqui o que vocês acharam dessa roupa se vocês gostaram, se vocês não gostaram se vocês acharam que ela ficou muito com cara de velha, né e é isso, gente, espero que tenham gostado do vídeo beijo e até o próximo vídeo, tchau